Ficou fraco, Lex Luthor Lex Luthor e Coria roubou a sua mulher O Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kriptonita Lex Luthor e curtirou o pé no chão Vou ligar na discurso, eu tô na mão mirada Agora só tem uma saída Pode, 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 leva a vira, pode O Superman pode, pode, leva a vira, pode O Comixão é louco Pode, pode, leva a vira, pode Pode, leva a vira, pode, leva a vira, pode Pode, mulher, pode É isso, bichão Pode, 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 leva a vira, pode O Superman pode, 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 leva a vira, pode Agora chama a maravilha, chama a maravilha, né? Mas você é minha maravilha e eu sou seu Superman É sim, é ter folia, edição oficial do Carnaval Você é minha maravilha e eu sou seu Superman Joga pra cima, bichão Eu quero ver você, vou ligar na justiça, tô na dominada Agora só tem uma saída O Superman pode, pode, mulher, maravilha, pode O Superman pode, mulher, maravilha, pode Leva a nós, pode, pode, mulher, maravilha Olha os amigos, seus amigos, olha os amigos Super amigo Salvador, DJ Super amigo Salvador, DJ É Michel Pelão É Leandro É o Léo É o Celso É o Celso Tira o pé, o senhor É ele que está no ar, ele não pode, 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 Fala, Fala!